Né, nao, não há que nenhum, nem cruziar, nao, é claro não é errado Caralho de galerínio Cá, viu aipa? Tá Tem de ataque, sota aqui, tudo é presa vai aí Espanha pra cá, com a parede no seu juanculo Qual é daira, ele apanque o cândico Ei, ei... Ei, ei... O que é isso? 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 O que é isso?